Um dos momentos mais importantes antes da alimentação escolar chegar aos alunos é esta etapa, chamada de análise sensorial. Última etapa do processo licitatório da alimentação escolar do município de Caxias, que é de responsabilidade dos 14 conselheiros da alimentação escolar, que acompanhados dos profissionais nutricionistas e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, também degustam e fazem o que é chamado de análise por atributo, quando o produto é sentido, tocado e provado pelos conselheiros. Então esse é o nosso papel de estar fiscalizando e observando como é que está sendo feito, está sendo organizado essa alimentação, os kits que serão entregues. E aqui como representante do conselho estamos analisando, verificando que a alimentação que é ofertada ao município, aos nossos alunos, é de extrema qualidade. Todos puderam comprovar a qualidade dos produtos, dentre os quais, novos produtos estão chegando para serem agregados à alimentação escolar, como é o caso da coxa e sobrecoxa de frango. Além disso, tem o arroz, o feijão, o macarrão, o iogurte, ovo, pão, além dos produtos da agricultura familiar. Hoje a gente está fazendo degustação aqui, mostrando esses novos alimentos que estão sendo incorporados dentro da alimentação escolar. Os alimentos que estão agora pensados para a nova alimentação escolar são os alimentos que são de épocas sazonais que o município passa, que a escola passa, que é o meio juninho, o dia das mães. Então são alimentos novos, alimentos muito bons que serão ofertados, para além do que já vinha sendo ofertado, claro, e também os alimentos da nossa agricultura familiar, que serão melhorados muito, porque o prefeito Fábio Gentil resolveu investir um pouco mais, trazer o limão, o mel e o açafrão para a alimentação escolar, para melhorar a imunidade das crianças durante esse momento de pandemia. Na primeira semana de agosto, os kits de alimentação escolar já vão começar a ser distribuídos a todos os estudantes da rede municipal de educação. O kit vai pronto por alunos, não só alimentos perecíveis, mas também os que não são perecíveis, serão entregues agora, além da agricultura familiar. Todos receberão esse kit e a escola vai distribuir para os pais dos alunos que irão buscar na escola.